Como que essa ansiedade vai se manifestar ali? Como que ela vai trabalhar? Como que ela vai começar a minar aquele relacionamento? Perfeitamente. E isso acontece muito, né? A gente lida nos relacionamentos com imprevisibilidade. E o medo do ansioso é lidar com o imprevisível, é lidar com o que sai do controle. E quando a gente está inserido em um relacionamento, as coisas saem do controle a todo tempo, porque a gente está lidando com a outra pessoa, né? A outra pessoa tem decisões, a outra pessoa tem opiniões, muitas vezes divergente do que a gente pensa. Então, se esse exemplo que você usou, condutor, uma pessoa é tranquila, uma pessoa consegue assegurar o relacionamento e a outra tem uma base de ansiedade mais problemática, isso pode trazer a autocobrança, a pessoa se cobrar demais, cobrar ainda mais para essa pessoa que já está sendo boa ali no relacionamento, ela mandar uma mensagem. Ah, eu quero... A gente vê muito, né? Essa coisa assim, eu quero que você me diga onde é que você está, em cada momento, em cada lugar. Isso é uma forma de se assegurar na ansiedade. Isso é uma forma comportamental da ansiedade. Sim. Eu quero ter o controle do que o meu parceiro está fazendo. É o comportamento de uma pessoa ansiosa. É o comportamento de uma pessoa ansiosa. A gente divide hoje, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, então existem três aspectos principais para a gente entender a mente de um ansioso. A parte comportamental, como a gente está se referindo, então no relacionamento é essa cobrança excessiva, mandar muitas mensagens, fazer muitas ligações, querer cobrar a presença constantemente da pessoa, e isso acaba sendo excessivo e cansativo para outra pessoa. Também a autocobrança, né? Será que eu estou sendo suficiente para o meu parceiro? Será que está faltando algo em mim? Então essa busca, muitas vezes, ali por validação constantemente, será que eu estou fazendo as coisas certas para o meu relacionamento? É uma maneira comportamental da ansiedade repercutir. Mas também há outros dois componentes, que é o cognitivo, que muitas pessoas conhecem, né? Ou seja, muitos pensamentos, o meu relacionamento vai acabar, o meu parceiro está me traindo, eu não mereço esse relacionamento, que a gente chama de uma ruminação. É um conjunto de vários pensamentos ansiosos que deixa a pessoa ali em um estado até de uma crise de ansiedade. Então quando a pessoa, o ansioso, esse exemplo, quando ela está ali, o parceiro não respondeu à mensagem que ela mandou. Começa a despertar vários pensamentos disfuncionais. Eu fiz algo errado, ele está me traindo, o relacionamento vai acabar. A área cognitiva afeta a área fisiológica. Coração dispara, respiração fica ofegante. Então todo esse conjunto acaba repercutindo no relacionamento. A pessoa pode ligar chorando, desesperada, dizendo que ele fez mal para ela por não ter dado a atenção devida. Então você vê que aquela relação, na verdade, está trazendo um prejuízo. Não há uma qualidade nessa relação. Há uma disfuncionalidade. Porque onde há ativação emocional forte, não é um relacionamento saudável. É um relacionamento a ser pensado.